Põe, 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 põe Tem... Agora vai assim, e assim, e assim... Oi, crianças! Hoje a gente vai brincar com as forminhas da Peppa Da Peppa Pig E... Isso, e tem o papai Jorge Peppa Peppa e a mamãe E a mamãe! Vamos lá? Vamos! Tá bom Não aparece Abre! Muito bom A gente primeiro vai fazer a Peppa Pig E fica soltada Né, pai? Ah, tem a forminha da Peppa também Tem da outra Peppa Precisa de mais! Música Ai, vai ser muito forte Música A gente tira o excesso, né? É Ah, ficou lindinho Música Opa! Epa! Música Até que ficou bonitinha Música Depois a gente vai fazer outra coisa A família da Peppa Vamos agora fazer a forminha Música Eu também quero! Tá papai! Tá! A Peppa é minha melhor amiga e a Júlia também Tem As duas Tem duas amigas Deixa eu ral... Quase saber? Hum Só porque é meu Play Doh Hum Esse daqui Esse... 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 Esse rolinho, né? Nossa! É só de nós dois Então tá bom Agora você já... Então você faz, né? O rolinho Agora a gente vai escolher um Mas quem que vai ser o roxo? Hum... Hum... Esse aqui Jorge? É Vamos lá O Jorge Eu... Eu vou fazer uma parte Epa! Vou fazer de novo Coloca ele aqui em cima E aperta assim, ó Dos dois lados Oh! Pai! Não ficou tão bom Vamos ver Que a gente consegue Conseguiu! Conseguiu! Aí tá o Jorge Agora vamos pegar O laranja Pega ali a laranja Peguei Aham Nossa, mamãe Tá? Tudo bem Daí A Peppa vai ficar em cima dela Haha Olha lá O Jorge tá sozinho Ele quer a mamãe Mas a armadilha tá aqui, né? Aqui, olha a irmãzinha dele Opa! Massinha danada O dê Uma Bom bom, hein? Ahahahah Depois o dia de hoje vai fazer Achei Há Hum... Vou deixar aqui, para ver que ela está bonitinha, eu quero fazer, não fica tão na frente Agora vamos fazer a pepa, o Jordi quer a irmãzinha, o Jordi quer toda a família, o Jordi gosta de tudo, não é? A gente coloca do lado do Jordi, e agora para o papai vamos usar aquele azul, não é, é verde, Perdi, então pega para mim por favor Esses trombolinhos, é só que eu que faço eles Não precisa apertar muito forte não É porque eu gostei Até para fazer mais Ah, esquecemos dos braços dela, não é? Ela esqueceu do braço dela, não é? É Ela saiu do todo o lado Acabou Ok Filme E aí E aí E aí Obrigado.